Esse cara sou eu O cara que pega você pelo braço Esbarra em quem for que interrompa seus passos Está do seu lado do que der e vier Esse cara sou eu O cara que pega você pelo braço Esbarra em quem for que interrompa seus passos Está do seu lado do que der e vier Esse cara sou eu O cara que pega você pelo braço O cara que pega você pelo braço Esbarra em quem for que interrompa seus passos Está do seu lado do que der e vier Esse cara sou eu O cara que pega você pelo braço Esbarra em quem for que interrompa seus passos O cara que pega você pelo braço